Item 15, processo 48.524.76.2013.1, autorização para implantação de reforços e instalações sob a responsabilidade de concessionários de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relador, doutor André Pipptoni. Bom, saímos aqui do bloco de cooperativas. A resolução normativa 443.2011 estabelece que os reforços listados nos incisos 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 3º que constarem da consolidação de obras publicada pelo Ministério de Minas e Energia deverão ser implementados pelas correspondentes concessionárias de transmissão mediante autorização da ANEL com o estabelecimento de RAPE subsequente à entrada em operação da instalação desde que não estejam relacionados aos reforços referidos nos incisos 1, 2 e 3 da resolução 443. Os reforços de pequeno porte, que anteriormente eram encaminhados à ANEL via plano de modernização das instalações de interesse sistêmico, o PMIS, passaram com a resolução normativa 443 de 2011 a ser encaminhados ao Ministério de Minas e Energia por meio do Plano de Apliações de Reforços, o PAR, e o PAR fornece subsídios ao MME para a publicação do documento intitulado Consolidação de Obras, reforço das instalações de transmissão existentes no período 2013-2015. A nota técnica 215, de 6 de setembro de 2013, nota técnica de autoria da SRT, apresentou a relação dos reforços necessários com tabelas específicas para cada concessionário envolvido, em atenção ao disposto na Consolidação de Obras, reforço das instalações de transmissão existentes no período 2013-2015. E para cada tabela é informado, por instalação, o reforço, o prazo para implantação e o enquadramento na resolução normativa 443 de 2011. E o quadro 1, ele representa os reforços acrescentados ou alterados pela área técnica da ANEL, a SRT, em relação ao que foi encaminhado no documento Consolidação de Obras e as respectivas justificativas. Aqui eu vou ler as três, onde a área sugere alteração. Uma é na transmissora CETEP, trata-se da instalação da linha de transmissão em 88 KV Salto Grande, Ourinho e Chavantes, onde a obra é de substituição de cabos e conexão dos modos de entrada de linha, e a justificativa é que o reforço não foi considerado na resolução autorizativa 3340 de 2012, por não constar da Consolidação de Obras. Entretanto, ela passou a constar do documento do ciclo seguinte. Nós temos essa obra da CETEP, da concessionária CETEP, que diz respeito à subestação de Rio Claro 1, subestação adicional em relação ao estabelecido na resolução autorizativa 3578, no trecho do barramento entre os postos 1 e 2, além do trecho dos postos 3 e 4, e o que aponta a área técnica, que é o recebimento da carta da CETEP, que indica a necessidade de retificação da referida resolução, e, por fim, uma instalação na área da CEGT, que diz respeito à subestação Santa Maria 3, onde a obra seria substituir três transformadores de correntes que vão para Santa Maria 4, em vez de seis unidades. E a CEGTEP informou que se trata apenas de três transformadores de corrente no modo, e não quatro. E o quadro 2, por sua vez, descreve as obras indicadas pela consolidação de obras como reforço que não devem ser incluídas na resolução autorizativa, e aí tem um motivo para tanto. Então, essa tabela tem obras em diversas concessionárias, furnas, CE, a CETEP, e estão aí as devidas justificativas. Os prazos iguais ou superiores a 25 meses que constavam das informações encaminhadas pelas transmissoras foram alterados para até 24 meses, e quando os prazos informados terminavam antes da data da necessidade apontada pela consolidação de obra, esses prazos foram ajustados para 26 meses, coincidindo com a data da necessidade. As concessionárias de transmissão deverão encaminhar a SFE, em até 30 dias da publicação da resolução autorizativa, o cronograma físico, com os devidos marcos intermediários, porque nesse ato a gente está estabelecendo o marco final, para que se possa promover o acompanhamento da implementação desses reforços, que é importante para o sistema. E a CRT destacou que, conforme o disposto no inciso 2 do artigo 7, do Decreto 2.655, de 2 de julho de 1998, a ANEL considera os custos padrão quando o estabelecimento de receita. É importante que, ao se aferir as atividades que vão ser feitas, será usado o custo padrão, até para subsidiar o estabelecimento da RAP. Nesse sentido, no reajuste da RAP, subsequente a entrar na operação de cada reforço, será utilizado o balanço de preços de referências ANEL, homologado pela Resolução 758, de 2009, para determinação dos investimentos adotados no cálculo da RAP. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da Minuta de Resolução Autorizativa e é referendor ou é o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de uma autorização para a implantação de reforços e instalações de responsabilidade das concessionárias. A previsão normativa está no artigo 7º da Lei nº 9.074, nos artigos 6º e 7º do Decreto nº 2.655, nas Resoluções nº 67 e nº 68, de 2004, e na Resolução Normativa nº 491, de 2012. Essa minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob Aspectos de Legalidade, que entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Verifica-se que os dispositivos legais e regulamentares foram observados na autorização para a implantação de reforços e instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica. Dessa maneira, as recomendações constantes da nota técnica 215, de 6 de setembro de 2013, da SRT, merecem acolhidas, haja vista a necessidade de obras indicadas na consolidação de obras reforços nas instalações de transmissão existentes, período 13-15, considerando as acrescentadas ou as alteradas conforme o quadro 1 e excluídas as do quadro 2 do relatório. Então, o que nós estamos encaminhando aqui para aprovação, senhores diretores, são aquelas obras que vieram do documento de consolidação de obras, tendo sido promovidas aquelas alterações do quadro 1 e tendo sido excluídas todas aquelas reforços que estão apontados no quadro 2. fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48-500-00-2476-2013-01, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, que autoriza diversas concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica a implantarem reforços em instalações sob sua responsabilidade, com o estabelecimento da receita anual permitida no primeiro reajuste subsequente à entrada em uma operação da instalação. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por autorizar diversos concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, conforme relação aí anexa ao voto, a implantarem reforços em instalações sob sua responsabilidade, com o estabelecido na resolução anual permitida no primeiro reajuste subsequente, quer dizer, o estabelecimento da RAP, no primeiro reajuste subsequente, a entrada em operação da instalação. Próximo item.